Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui, em especial, a minha homenageada, Priscila, toda a sua família, Emil, Helena, Camille. Quero cumprimentar aqui a nossa presidente, Silmara, vereadora Ângela, vereador Matias, secretária de Educação, vereador Campesato, vereadora Leis. Importante esse espaço. Não vou usar todo o tempo, porque quero deixar um pouco do meu tempo para você. Falei para você, chamei o seu nome, Camille, que é extremamente importante. Demais, aliás. Quero aqui agradecer a importância dessa homenagem e deixar claro aqui, Priscila, que essa homenagem não é só pelo que você fez, que é muito pelo autismo, mas pelo que você pode fazer e deve fazer. Eu me lembro que, por várias vezes, eu precisei da ajuda sua para garantir o direito não da sua filha, porque esse, você, como uma leoa, brigava e brigava muito forte, mas que tinha o dever e a oportunidade de ajudar outras mães que não tinham a força e a voz de se defender, de ajudar, de brigar pelos direitos das nossas crianças autistas. E você, sempre, sempre. Nunca me disse não, muito pelo contrário. Às vezes, deixava um pouco de lado a sua família, o Emil aqui, que nos perdoe, mas você fazia isso para que pudesse garantir, sim, o direito das crianças que não tinham, muitas vezes, uma mãe, que tinham as condições de lutar pelos seus direitos. Muita coisa avançou ou, na verdade, não piorou, porque você estava lá, junto comigo, brigando, enfrentando, fazendo e garantindo os direitos destas crianças. Então, é importante esse prêmio. Como eu disse, para lembrar tudo o que você já fez, mas, principalmente, para te lembrar que você tem muito, muito ainda por fazer. Porque muitas mães, muitas pessoas aqui na nossa cidade ainda precisam da sua ajuda, precisam da nossa ajuda, para que possa garantir, sim, aqui na nossa cidade, que a gente realmente tenha uma inclusão de verdade. E isso nós precisamos de você. Vou deixar o restante do tempo, porque eu sei que você tem alguns recados importantes que fazem, sim, aqui. E ela até me perguntou, posso fazer? Deves fazer? Algumas mensagens têm que ser deixadas aqui, e a palavra, esta casa, a casa do povo, a tribuna, ela tem que estar livre para que as pessoas possam, sim. E é por isso que você é tão importante, e é por isso que você está sendo homenageada, porque você sempre teve a coragem de falar o que muitos não tinham ou não podiam. E é isso que é importante. Então, agradeço, e deixo o restante do tempo para deixar a tua mensagem para nós aqui, que é extremamente importante. Obrigado a todos. Convidamos, então, a Priscila Francisca Krieger, juntamente com os familiares, amigos, para receber a comenda das mãos do vereador, então, professor Gilson. A Priscila Francisca Krieger, A Priscila Francisca Krieger, A Priscila Francisca Krieger, Nesse momento, então, convido a Priscila Francisca Krieger, para fazer o uso da palavra. Que bom que não tem o botão, né, vereadora? Estou brincando, estou brincando. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite aos homenageados, à minha família, o meu esposo Emil, a minha cunhada, o meu irmão, as minhas duas filhas, que eu sempre costumo dizer que são as duas os motivos, né, pelo qual eu respiro todos os dias. Eu até tinha preparado já um discurso, e talvez eu até utilize parte dele, mas quero agradecer aqui, em especial, ao professor Gilson, que é um parceiro de luta, eu diria, né, e quando eu recebi essa informação de que eu seria homenageada, eu fiquei com dois sentimentos, e não tenho vergonha de compartilhar esse sentimento com vocês. O primeiro sentimento, professor, e eu nem te falei isso, foi de tristeza. Sim, tristeza. Alguém fica triste em receber uma homenagem. Porque se eu estou aqui recebendo essa homenagem, é porque em algum momento da minha trajetória eu precisei brigar. Em algum momento eu precisei descer do meu salto, em algum momento eu precisei ativar o modo mãe leoa, né, Tamara está grávida aí, essa mãe é punk, existe sempre essa mãe dentro de cada mulher. Então, por essa situação, eu me senti triste, sabe? O primeiro sentimento, professor, desculpa até compartilhar, foi esse. Porque se eu estou aqui, eu precisei ser a voz de algumas pessoas que não têm voz ou que não conseguem se expressar. E, por muitas vezes, eu precisei também garantir direitos básicos, direitos que estão lá na nossa Constituição, que nem precisava de legislação para complementar, né, e a gente precisou brigar, certo? Para que o município, para que a sociedade também faça o seu papel. E eu não vou aqui criticar só o município, o executivo, porque todos nós estamos avançando na inclusão. Ninguém sabe, isso não vem com manual, né, gente? Quando essas crianças nascem, as minhas duas filhas não vieram com manual. Estou aprendendo todos os dias com as duas. Então, a gente precisa entender que é necessário fazer algo, né? E esse algo não precisa ser o que está garantido em lei, a gente precisa avançar. Ângela, a gente já conversou várias vezes, por conta da questão do segundo professor, né, secretário de Educação está aí, e eu tenho aqui um recado importante, espero não precisar utilizá-lo mais para frente, é que nós não voltemos mais para essa discussão. Há muito tempo a gente discutiu o segundo professor, que tenha que ser o segundo professor, que não seja um cuidador, porque na educação, na escola, se faz educação, nossos filhos não precisam de alguém para cuidar deles, os nossos filhos precisam de professor qualificado, porque por mais que eles tenham suas limitações, na escola eles buscam educação. O que a sua filha aprende na escola, Priscila? Ela evoluiu bastante, graças à educação. E a gente não pode retroceder. Economicamente, e é triste se eu precisar falar, os nossos filhos são caros para os cofres. Eu sei que são. Eu sei que são, mas eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não. Eles são caros para a saúde, para a educação, de uma forma geral. Mas eles são seres humanos. Eles são blumenauenses, como todos nós aqui. Então é por isso, professor Gilson, que eu fiquei triste um pouco, mas também não fiquei só triste, não, só para dizer, né? Tristeza durou um tempinho, mas depois passou. Fiquei grata também, professor, pela lembrança. E por Deus me dar essa força, que eu não sabia que eu tinha, que eu descobri com o tempo. Para me dar força, para me dar conhecimento. Hoje eu entendo, porque talvez eu tenha feito direito. Então, eu agradeço, e o sentimento também foi de gratidão, não só de tristeza. E eu queria deixar um recado para os vereadores aqui, um recado bem direto, sem rodeios, que não é meu perfil, que quando uma família bater a porta dos gabinetes de vocês, uma família ou uma associação, bater lá a porta pedindo uma ajuda para conseguir garantir algo que já está garantido, mas para talvez observar um pouquinho melhor esse direito, façam o possível e o impossível. Porque se a gente precisou bater a porta dos seus gabinetes, é porque nós já percorremos um percurso, uma estrada aí bem longa. Então, o que a gente menos precisa é de uma porta fechada. E daí é que o recado ainda para os vereadores, que não utilizem o autismo, as deficiências como bandeira política em época de campanha. Porque levantar a bandeira do autismo ou do PCD para ganhar voto é fácil. Agora, dar a cara para bater, para defender o direito básico é difícil. Daí ninguém lembra. Mas, na hora de pedir o voto, eu sou o amigo do autista. Eu sou amigo da pessoa com PCD, da pessoa com deficiência. Costumo dizer, isso é uma frase da Simone Gadotti, e eu estou aqui com autorização de falar, de que os nossos filhos são PCDs e são autistas o ano inteiro. Então, isso não pode ser uma bandeira política. Isso tem que ser um plano de governo, como para desporto. Independente da posição partidária do meu esposo, eu não tenho partido nenhum. Ressalta-se aqui o destaque para o para-desporto. Nós temos agora uma secretaria da pessoa com deficiência. Gente, que evolução. Demorou, mas veio. Está bom. Não vamos ficar reclamando. Temos aí. É um avanço. Que bom. Por fim, falando aqui em nome de Simone Gadotti, Fernanda Marins, a Cátia, mãe da Cissa, a Sugripa, mãe do Tutu e do Otto, a Camila, mãe do Pedro. Eu deixo a seguinte mensagem. Enquanto houver força, e mesmo na ausência dessa força, nós estaremos lá lutando pelos nossos filhos. E quando eu falo nossos filhos, são os filhos de Blumenau. São todas as crianças que talvez não tenham aí mães barulhentas. Porque eu sou bem silenciosa. Mas quando mexem com as minhas filhas ou com crianças que não tenham a mesma voz que eu tenho, daí eu fico meio barulhenta. E não gosto de ser barulhenta, de verdade. Quem me conhece sabe que quando eu faço barulho é porque as outras vias não deu certo. Então, quero agradecer a homenagem. Não sei se tão justa, professor Gilson, mas no momento em que eu vivo hoje, passando o bastão do Março Rocho para a Adriele, receber essa homenagem na noite de hoje me deu um gás, que talvez vocês não tenham noção, de continuar por eles e por todos os outros, autistas ou pessoas com deficiência. Porque eles vão crescer. E aqui eu lanço o meu desafio a vocês, vereadores e secretários de educação. Onde os nossos filhos vão ficar quando nós partirmos? Porque a única certeza que eu tenho, e que seja assim, porque é a ordem natural das coisas, é que eu um dia vou partir. E não é obrigação dessa daqui que a irmã da Camila cuida dela. Espero que o amor entre elas faça com que ela tenha esse carinho pela irmã. Mas não é obrigação dela. E o que faremos com essas pessoas com deficiência? O que faremos com os autistas que não têm tantas habilidades assim? Essa é uma dúvida que eu ainda tenho, que eu não tenho respostas, e gostaria muito que vocês, enquanto casa legislativa, pensassem. Seja por mim, pelo meu pedido agora, ou seja por essas crianças e adolescentes que um dia vão crescer e vão envelhecer. Muito obrigada.